Nas asas do tempo, o horizonte se une ao belo. A Riva, uma empresa do Grupo Direcional, traz um novo convite. Elevar sua vida e viver sua nova história. Um novo empreendimento na região da Pampulha, dessa vez no bairro São Luís, ao lado do Jaraguá. No coração deste destino, um lugar de beleza natural e qualidade de vida onde história e futuro se encontram, nasce um novo significado para a sua vida. O amanhã incrível que você e a sua família vão viver aqui. Onde a tradição, o encontro novo, nasce a chance de reinventar a vida e os sonhos e ver a evolução ganhar asas. Um lugar que sugere voar mais alto, de forma mais leve. A união perfeita entre ascensão e renovação. Como um poema, ele nos convida a viver com a leveza de quem sonha alto. Localizado no bairro São Luís, ao lado do Jaraguá, o Eleva oferece fácil acesso a tudo o que você precisa. Acesso rápido a todos os pontos da cidade, tranquilidade para ir e vir. Comércios, serviços e restaurantes, além do bem-estar e da praticidade de morar perto da Lagoa. Apartamentos de dois e três quartos com suíte, varanda e lazer completo, com tudo para quem busca conforto e qualidade de vida. Varandas com jardineiras, espaços amplos e áreas verdes preservadas, criando um verdadeiro refúgio na cidade. Vivo lazer reinventado! Aqui, o bem-estar está em cada detalhe. Treine na academia moderna ou movimente-se ao ar livre, cercado por verde. Desfrute momentos no espaço gourmet, comodidade ao seu lado no mini-mercado. Piscinas para relaxar, para você, para a família. Celebre! Jogue! Divirta-se! Cada espaço pensado para você. Relaxe na sauna, renove corpo e mente. No Eleva, o lazer transforma o dia-a-dia com variados espaços como Picnic Garden, Espaço Pet, Eco Pista, Espaço Baby, Bosque Lúdico e Mini Mercado. Sua vida elevada ao melhor. Descobrimos que viver é tecer novos ares. Aqui, o presente é uma oportunidade para criar o futuro que você sempre sonhou. Eleva é ir além das expectativas. Voe alto e viva sua nova história. Riva, uma empresa do Grupo Direcional.